É tipo um filme, a história de muitos, resumida em uma música, Rap Demia, André LX, Mãe Deus, eu só vim pedir que guarde minha mãe, se possível dê a ela alguns anos meus Agradeço de joelhos cada oração, guarde pra ela o melhor cantinho no céu Porque minha mãe é tudo, porque minha mãe é meu mundo, curar pra mim é uma ferida, ela é a mulher da minha vida Mãe, hoje é seu presente que está em cima do armário, meu pai nunca me procurou, nem no meu aniversário Você é minha camarada, ficava me esperando mãe até de madrugada, com a porta encostada, a mente preocupada Muitas vezes não aguentava e dormia, eu só chegava no outro dia, sempre preocupada com as coisas que eu fazia